Olá pessoal, essa aqui é a primeira máquina da Black Friday, é um i5-7740X de 4 GHz. Vou mostrar a frente da máquina aqui para vocês. Ela tem umas portinhas USB aqui em cima. Para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa máquina funcionando. Olha, essa daqui é da linha de máquinas que estão na Black Friday de pequenos preços, tá? Ela era 590, está sendo 490, tá bom? É um Pentium D 3.20, 3 GB de memória, placa-mãe Gigabyte e HD de 160. É um computador básico, para que às vezes precise de alguma operação simples. Uma máquina excelente para quem precisa no escritório, tá? É um processador Intel Xeon E5 2620, 8 GB, SSD de 120, placa de vídeo GeForce 9600, fonte real de 500 watts. De 3.900 por 3.292 aqui na Black Friday, ó. Gabinete pequenininho, compacto, porém muito potente, com excelentes opções de expansão, tá bom? E aqui é outra máquina básica, tá? Nós temos aqui um Sempron da AMD, 2.1 GHz, 4 GB de memória e HD de 80. Ela estava 790 e ficou 590 em 3 vezes, tá bom? Para quem precisa de uma máquina boa para escritório também, com o Windows original, ó. É um Q9500 Core 2 Quad, da linha Core 2 Quad, é o penúltimo processador, então ele é quase o mais forte da linha. HD de 500, 4 GB de DR2, Windows 10 Professional original. R$ 1.300,00 essa máquina em 6 vezes, sem juros, agora aqui na Black Friday. Se você está procurando uma máquina de marca, ó, essa daqui é uma Dell Optiplex 7010, tá? É um i5, 4 GB de memória, HD de 500, Windows 10 original. Máquina excelente com Windows Professional original, tá bom? Valor dela R$ 2.100,00 em 5 vezes no cartão de crédito, a gente está fazendo até em 6 vezes hoje, tá? Então aproveitem, excelente promoção para quem quer um computador da Dell, tá bom? A outra máquina que nós temos é essa daqui da linha Gamer, já, tá? É um i75820K, 3 GHz, 3.38 GB de DR4, uma placa-mãe RX 460, 4 GB de DR5, SSD de 120, um HDL 500, fonte real. Ela estava por R$ 5.560,00, R$ 4.818,00 agora em 6 vezes, sem juros no cartão. Ó, que máquina magnífica. Pessoal, também temos essa máquina aqui na linha de pequenos preços, tá? Ela é um AMD, 2.7, 4 GB, HD de 500, placa-mãe ASRock, tá? É Crossfire, é uma linha muito boa. Ela estava R$ 990,00, está saindo por R$ 790,00 em 3 vezes, sem juros. Tem mostrador de temperatura, tem USB frontal, tem cartão de memória. Máquina muito bacana também, com preço imperdível. Pessoal, lembrando, essas ofertas são válidas apenas hoje, que é Black Friday, beleza? Pra você que achou que só tinha computador, tá aqui, ó. Temos uma impressora 3D pra venda hoje, tá? Ela é uma i3, uma Prusa i3, feita pela CompuWord, com suporte CompuWord. Área 220x220x220, com nivelamento automático, tá? Já vai com esse carretel junto, tá bom? Valor dela, R$ 2.800,00, com Octoprint instalado. Preço excepcional, em 6 vezes, sem juros, pessoal, tá bom? Pessoal, parei agora aqui até pra tomar uma água, porque a quantidade de promoções tá me surpreendendo. Chegou coisa nova agora. Pra quem tá procurando, e storage isso, pra você mesmo, que tem um servidor, precisa de uma área de armazenamento, ou mesmo um processador maior. Se prepara, porque eu vou revelar agora uma promoção sensacional de storage. A próxima promoção é o storage da HP, tá? Com 36 discos, você não ouviu errado, não. 36 discos SAS. Todas as conexões feitas em fibra, muita velocidade, com muita capacidade. 300 GB cada disco, são 36 discos. Com a controladora, controladora também de fibra, tá? Olha a foto aí pra dar uma olhada, com preço e uma condição incrível. Pessoal, outra promoção sensacional aqui, ó. Notebook HP da linha ProBook, da linha profissional, ó. É um HP ProBook AMD A10, 8 GB de memória, HD de 500, Windows 10 original, profissional, com câmera, tem saída HDMI, máquina zerada, 1.990 em seis vezes, sem juros, só hoje, a última peça. E pro pessoal que tá procurando um hardware específico, fala, poxa, eu quero computação em alto nível, preciso de alta escala. Não vai ter promoção? Lógico que vai ter. Vou entrar agora com uma Blade, estão preparados? Sim, vocês ouviram bem, é uma Blade. Blade, não só o chassis, mas também a lâmina. Se prepara em preço e condição imperdível e configuração tópica. Pessoal, essa daqui é uma lâmina de Blade, geração 9, tá? Ela vai com dois processadores E5 2640 versão 3, dois discos SAS de 600 GB, 10K, novos, tá? Tudo novinho, lacrado na caixa, uma Smart Array, 32 GB de memória. Vamos abrir pra mostrar esse hardware, pra vocês olharem e falarem, meu, tava esperando essa promoção, estão preparados? Pessoal, pra vocês que estão procurando um chassis. Poxa, você colocou lâmina, colocou storage, o que chassis vai ter? Opa! Temos um chassis da HP, geração 3, já vai com algumas lâminas inclusas, não vou nem revelar a configuração das lâminas, que elas vão de brinde. Isso mesmo que você ouviu, vão de brinde. Olha as fotos aí e na sequência eu falo preço. Preparados pra revelação do valor da Blade? Então, se preparem, essa Blade que vocês viram na foto, com as lâminas, com os modos que já estão atrás, com fonte, com cooler, com tudo, não vamos tirar nada, tá? R$ 7.900, isso. Você não ouviu errado, não. R$ 7.900, cara. Isso em 12 vezes sem juros, com entrega grátis, pra qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Condição melhor, vai ser difícil você achar. Só hoje. Pessoal, quem tá procurando memória RAM pra aumentar a capacidade do hardware, são só essas oito unidades aqui, ó. Oito pentes de memória DDR4, 2400 MHz, 32 GB, 2400 MHz, tá? ECC, todas essas memórias são ECC, são novas, HP registrada. O preço é uma condição incrível, você não vai achar em lugar nenhum. Pode consultar. Estão preparados pra ouvir o preço? Pessoal, mais uma promoção que acabou de liberar aqui, ó. HD SAS. Nova, 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 nova. Apenas duas unidades. SAS. De 900 GB, 10K. Lacrada. Nova. HD é nova. Olha o valor que eu tinha nela aqui, ó. HD SAS, ó. 912. Sabe qual que é o valor dela agora? Oitocentos reais. É isso que você tá ouvindo, oitocentos reais, cara. Olha aqui, ó. NVIDIA Quadro. FX 4800, ó. Que beleza. Estão preparados pra ver o preço? Sim. Pessoal, agora aquela promoção que vocês estavam esperando, ó. NVIDIA Tesla, aceleradora gráfica, PCI Express 3.0, 24 GB, DDR5, bi-processada. Ela é 256 bits por 2, que são dois processadores, tá? Excelente placa gráfica, não tem o que falar, tá? Valor dela pra fechar hoje. Sabe quanto que ela tava? Ela estava 6.500 reais. E agora ela está por... Ó, vamos lá. 5.900 reais. Essa senhora placa de vídeo por esse preço magnífico. Senão vai ter outra condição de pegar essa placa de vídeo. Então, aproveita, única peça. Pessoal, lembrando, essas ofertas são válidas apenas hoje, que é Black Friday. Beleza? Pessoal, lembrando, essas ofertas são válidas.